E o meu sobrinho que é a coisa mais linda e fofa desse planeta. Enfim, puxou o tio Ray. KKKKKK. Pessoal, deixa o like no vídeo do meu tio. Bó, 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 bó. Oi pessoal! Certo? Deixa eu ver com você. Enkai. Kai. Caio! Caio! E daqui? Caio! 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 E aí? Quero comer a minha comidinha logo! Vem pro Chefe! Vem pro Chefe! Vamos pra lá, vamos ver o desenho, vem! Vem, olha, olha quem tá ali! Olha quem está ali Olha O que é isso, Caio? Caio Ele descobriu a acerola Olha o tamanho da barriga dele Caio Olha aqui Caio Caio Pessoal, deixa o like no vídeo do meu tio Deixa eu lembrar esse doido aí Olha 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 Olha